Estamos com ele, Royce Benson, bem-vindo. Ele que é maquiador, referência realmente, né, nas maquiagens de peles negras e que tá em revista e que a gente vê as fotos e tudo que ele produz e a gente baba. Bem-vindo, viu? Que prazer tê-lo com a gente hoje ao vivo. Fico muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. E as meninas estão maravilhosas, a gente já tá aqui com a Bia, né? Nossa primeira modelo, bem-vinda. Tudo bom, Bia? Olha, a proposta hoje, o tema é festa. E a gente sabe que existem algumas questões, até pra que a pele fique mais glow, que ela tenha um certo brilho, que ela fique toda uniforme. A gente precisa de umas regrinhas e é isso que você vai nos ensinar. É isso mesmo, Carol. Hoje eu vim trazer algumas dicas aqui na modelo, na Bia, eu quis trazer o quê? Uma make mais simples, pra o dia-a-dia. Certo. Uma festa durante o dia, você usar. Certo. Tá, um almoço, um brunch, uma coisa assim. Isso. E aí você fez um esfumado. Isso. Coloquei um pouquinho de brilho, porque dá pra usar o brilho também, durante o dia. Fica muito bacana. E fiz tons terrosos, porque isso combina com qualquer tipo de roupa e cor também. E quando você fala, que eu sei que você é especialista em peles negras, que você realmente sabe enxergar cada nuance pra pele ficar perfeita, né? E pra valorizar. Nesse caso, esse tom, ele ficaria bacana em todas as negras ou não, tem segredinho? Tem um segredinho, sim. Normalmente, tons terrosos combina, mas dependendo da pele dela, né? Da altura de tom. Aí você pode colocar um tom um pouco mais forte ou mesmo esse tom um pouco mais claro. Entendi. Como ela é uma morena clara, eu coloquei um tom mais claro. Tá linda, hein? Arrasou, Bia. Depois, no final, a gente vai mostrar todas vocês juntas, viu? Obrigada. Até daqui a pouquinho. Eu vou chamar agora, vamos chamar a nossa próxima modelo, que é a Aline. Que a Aline tem outra proposta. E ao vivo, claro, que você vai produzir uma maquiagem maravilhosa. Ó, olha isso. E já veio assim, né? Pronta para mais tarde, né? Vai ter balada hoje, né, Aline? Bem-vinda. Olha, essa já é uma proposta totalmente diferente. Isso. Então, como você falou, Carol, essa é uma maquiagem mais pra usar à noite mesmo, né? Eu usei uma maquiagem mais fechada, um tom mais escuro, justamente pra isso, pra ela brilhar à noite. Deixa eu ver. E esse dourado aqui, que coisa mais linda. Isso, isso daqui é um... Quando bate o flash, você tá na balada, vão bater um flash... Destaca tudo. Destaca demais. Fica muito lindo. E é o quê? É iluminador. Isso, é só o iluminador. Isso. Gente, que lindo. Gostou? Maravilhosa, né? E boca, como é que a gente... Você faz aí esse contraste de olhos e boca? Ó, como eu carreguei um pouco mais aqui na região dos olhos, eu quis fazer uma boca mais clean. Tá. Faz o contorno com um lápis marrom e passa um gloss. Só isso? Só isso. E mantém o tom dela, né? E mantém o tom da própria boca mesmo. Que fica maravilhoso. Agora, se quisesse colocar um batom vermelho, por exemplo... O batom vermelho também ficaria legal. Principalmente os mates, que eles seguram mais, eles duram mais ou menos 12, 16 horas. Dá pra usar, sim. Dá. Combinaria e não ficaria... Não ficaria too much, não. Pode usar. Pode usar, sim. Aline, obrigada. Você tá maravilhosa também. Até daqui a pouquinho, que a gente vai reunir todas as meninas. E agora a gente vai lá pro centro. Obrigada, viu? Até já, já. Vamos pro centro do estúdio, que quem tá com a gente é a Naomi Figueiredo. Bem-vinda. Mais uma vez, também linda. E ela está só com o quê? Só com pele? Isso, eu fiz só a pele dela. Uma dúvida que muitas pessoas têm é qual base eu uso. Só que nunca sempre é uma base só, porque, principalmente em pele negra, os tons são diferentes. Aqui, às vezes, é um tom mais escuro e aqui é o mais claro. E eu deixei a pele dela preparada justamente pra ver esse contraste. Entendi. E aí, no caso, é muito individual. É muito individual. Mas é importante, então, que todas as meninas saibam que elas ou vão fazer uma misturinha, mas não vai ser a mesma cor pra pele, pro rosto todo. Não, porque senão dá diferença. E é sempre... Então, testa? Testa mais escuro. Essa região aqui, mais claro. E aqui, o tom normal da pele, mais escuro também. Que daí desce pro pescoço. Isso. Entendi. Exatamente. Tá vendo, gente? E por isso que precisa dar as dicas. E aí, vamos ter que descobrir, né? Vai ter que ir fazendo os testes em cada parte, realmente, né? Se tem a cor diferente. Sim. Feito a base, próximo passo. Vamos começar com os olhos. Vamos. Aqui, eu vou fazer uma make pra ela usar no fim do ano também. Tá, aquela bem Réveillon, Natal, Réveillon, uma Night Legal, uma festa. Aqui, eu começo com um tom marronzinho pra dar uma profundidade nos olhos. Sempre o marrom? O marrom é a base de tudo. Pra fazer outras cores por cima, né? Isso. Aí, aqui, você consegue chegar, colocar um verde, um preto, um vermelho. Tá. Mas é legal porque o côncavo fica bem marcado com o marrom. E aí, pode ser um tom mais... aquele clássico mesmo, não precisa ser mais escuro, né? É, o tom clássico mesmo do marrom. Olha lá, a primeira dica. Ajuda a manter a sombra mais tempo? Porque com calor também dá aquela derretida, né? Então, mesmo que ela não passe um primer assim, mas ela tem uma outra sombra embaixo, pode ajudar? Ou tem que passar primer? Tem que passar primer. Tem que, né? O primer ajuda bastante. E hoje em dia, estamos usando bastante blindagem. É, então. É a famosa blindagem. Fizemos uma pauta sobre isso. Descobrimos que existe essa blindagem. E tá fazendo sucesso esse produto, né? Tá fazendo sucesso. Tá fazendo sucesso. Fechou o olhinho. Agora eu vou vir aqui com um brilhozinho. Tá. Esse brilhozinho tá em alta, tá incrível. Ai, que lindo. Quer mostrar aqui pros meninos, ó? Vamos mostrar a cor que você tá usando da sua... Ai, que paleta, hein? Essa é... Essa é sonho de consome com essas cores. É esse dourado, né? É o dourado. Tá. Fechou o olhinho. E eu tô colocando aqui só no centro, justamente. Olha lá como que fica. Olha que lindo. Olha como que acende. Maravilhoso. Agora, Carol, vou passar o rímel. Máscara de cílios. Tá. É só isso, então? É só isso. É simples. Linda. Dá pro pessoal de casa fazer. O pessoal de casa consegue fazer. Porque, você viu, é um marrom e um brilho cintilante no meio. Só. Aí cada uma vai escolhendo aí o tom que gosta desse brilho. Tem gente que gosta mais rosado, como você já usou. Eu gosto do dourado. Eu acho o dourado maravilhoso. E ela ainda não tá com o iluminador, né? Não, não. Vou pra... Vamos pra essa etapa agora. Você ensina, gente, o iluminador. Que eu acho que ele é a grande sacada aí. Você gostou, né? Eu acho muito lindo. A pele fica um glow mesmo, né? Chama atenção, né? Olha lá que lindo, gente. Maravilhoso. Também com esses... Olha os olhos amendoados. Incríveis. Olha lá. E agora a gente vai aprender um pouquinho do iluminador na base, igual você fez na Aline. Eu vou passar o iluminador nela. Nessa região aqui, ó. Tá. Tem um ossinho. Você em casa consegue sentir esse ossinho aqui? Sim. Aí você vai e aplica o iluminador aqui em cima. Tá. Sempre em cima do ossinho. Sempre em cima. Olha que lindo. E faz uma meia lua aqui, ó. Só batendo o pincel. Só batendo o pincel. E logo depois a gente vem com o blush. Maravilhoso. É aquilo que você falou. É o simples que funciona muito, que ela vai pra qualquer lugar. Esse daqui funciona. É uma maquiagem fácil, que dá pra você fazer em 10 minutos. Sim. E não precisa ter muito produto, né? Não precisa. Você tem uma palheta que ela já reúne esses tons. Sim. Então a dica também pra peles negras é investir nos tons terrosos. Isso. É uma palheta que você consegue chamar ela de coringa. Tá. Você consegue usar ela em vários lugares. Olha lá. E a mão dele, gente. Olha lá. E essa boca? Pra ela você pensou em alguma coisa? Pra boca eu pensei no vermelho. É? Então agora a gente vai ver como fica. O vermelho também é a dificuldade que todos têm em casa. É, é, é. Ensina pra gente. Ó, pra facilitar, use um lápis de boca na cor vermelha. Aí você demarca toda essa linha aqui do alto do cupido. Tá. Pra dentro ou pra fora? Depende já do lábio, né? Quem quer engrossar um pouquinho ou afinar? Isso. Pra quem quer engrossar, faz fora. Pra quem quer deixar os lábios no tamanho normal, aí faz bem na riscazinha. Olha lá, que lindo, ó. E aí precisa usar a dica também de ter um bom batom vermelho mate, como você falou, porque se ele sai do centro e você fica só com o lápis, não dá, né? Não, não dá. Exatamente isso. Então tem que ter certeza que esse batom não vai sair, gente, porque... Sempre nas embalagens vem escrito a adorabilidade dele. Tá. Ah, entendi. Podemos confiar, então, nessas informações. Pode confiar, sim. Ah lá, então o segredinho da boca vermelha é o lápis, né? Até pra fazer uma correção. É, agora a gente vem aplicando o batom. Mesmo o tom? Ou é obrigatório que seja? Não. Não, né? Não, pode ser outros tons também de batom. O que a gente não pode fazer quando estamos falando de pele negra, de batom vermelho, enfim, ou até de outros tons? Tem aí alguma regrinha que pode, enfim, colocar o look por água abaixo? Olha, hoje, como a moda, ela tá muito à vontade, eu acho que não tem aquela regra, assim, eu posso usar um batom mais escuro, ou um batom mais claro, mais alaranjado. Pode tudo. Pode tudo. Tá. Tudo fica muito bom. Tá, mas é uma boneca, né, gente? Ainda com essa maquiagem, com mais boneca, olha. Com a boca, com os cílios. Muito linda. Você tem o hábito de usar, às vezes, o iluminador no lugar da sombra, o produto, o mesmo produto? Porque hoje rola isso, assim, né? É possível? Sim. Porque eu achei tão lindo esse tom que você colocou de iluminador, que ele numa sombra aí, pra dar também esse efeito do dourado, fica bacana. Uma vez eu fiz uma pauta mostrando o que as mulheres podem usar, o que tem dentro da própria necessaire delas. Tá. Porque é muito incrível isso, que você consegue usar a máscara de cílio como sombra. Também? Também. Então a próxima pauta já tá marcada, Lé. O blush também você consegue usar como sombra, dá pra você usar como um lip gloss. Tudo isso? Tudo isso. Então você volta pra contar essa parte pra gente também? Volto, pode deixar que eu volto, sim. Que ficou linda, hein? Mais uma vez, Naomi Figueiredo junto com a gente, as meninas. Acho que vamos chamar todas as meninas pra entrar. Eu não sei se eu tô ouvindo a Glaucia aqui. Agora estou, agora estou. Ah, vamos lá. As meninas vão entrar pra gente mostrar. E eu acho que você pode ficar lá ao lado delas, né, Naomi? Vou te pedir pra... Como? A Lê vai te levar ali. Obrigada, viu? Aqui, ó, por ali. Obrigada. E já que a gente, né, tá falando principalmente desses truques e você trabalha com isso diretamente, eu sei que você tá numa super revista famosa, que produz muitas mulheres. No final, o que você acha mais importante quando a gente fala de pele negra é de fato conhecer o fundo de cada pele. Se é quente ou se é fria, porque tem isso na pele negra também, né? Tem. É importante você fazer uma consultoria, ver qual é o seu real fundo de pele, pra você não errar na base. Pra não ficar cinza e nem branca. Que esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. As meninas estão lindíssimas. Olha isso. Com dicas simples. Vocês viram? Não precisa ter muita coisa. Se você tiver o básico, você reproduz a maquiagem. Só prestar atenção realmente na questão da pele. Eu vou agradecer primeiro as meninas, que são da Max Fama. Arroba Max Fama, underline oficial, sempre com a gente. Vou deixar um telefone pra vocês, é um WhatsApp lá da Max Fama, que é o 954730042. 954730042. Vocês já entram em contato com eles. Um beijo sempre pela parceria. E vou agradecer Royce Benson, maquiador, referência na área. Ele realmente tem arrasado. Depois vocês vão lá no Instagram dele pra ver todos esses trabalhos. Eu vou deixar o Instagram, que é o Royce Benson, certo? Só que aí fica um dois... Tá certinho aqui, né? É com dois E's. É com dois... Ah, porque aqui tá com um, mas é com dois, né? É com dois. Então é R-O-Y-C-E-A-I-B-E-S juntos. Então é Benson com N no final. Beauty, tudo junto. Arroba Royce Benson com dois E's. Beauty. Já encontro o trabalho desse craque que deu uma aula. Você volta pra dar essas dicas da Necessaire? Volto, pode deixar. Porque o povo adora isso. Bom, nós adoramos, né? Porque além de facilitar, agora que a gente tá chegando num período de férias, viagem, pra que levar tanta coisa se a gente pode... Pra que levar tanta coisa. Pegar tudo que tem ali na Necessaire e pôr no rosto. E tá tudo certo. Obrigada, querido. Adorei te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, obrigada. Obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho